O brasileiro está viajando mais de avião e pagando menos. Uma pesquisa publicada recentemente pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, revela uma queda histórica nos preços das passagens aéreas no país. O fim do ano se aproxima e a procura por viagens aumenta. Muitos brasileiros já planejam onde passar as férias. E o transporte aéreo tem sido um atrativo maior nos últimos meses, com a redução do preço das passagens. Estudo publicado pela ANAC revela queda histórica nos valores. São os mais baixos desde o início da série em 2002. Em junho de 2011, o passageiro pagou em média R$ 271,37 por uma viagem aérea dentro do Brasil. Valor 33,4% menor do que em junho de 2002. E quando comparado ao preço de cada quilômetro voado, a queda em relação a junho de 2010 foi de quase 15% nos voos nacionais. Para a ANAC, a entrada de mais empresas no setor tornou os preços mais competitivos. A gente tem percebido que nos últimos anos essa concorrência tem sido cada vez mais efetiva. E por isso a gente tem visto, registrado, reduções históricas nas nossas tarifas. As tarifas têm batido recordes históricos de redução. A continuidade desse processo requer que essa concorrência seja mantida e que a gente tenha capacidade de infraestrutura. O governo está trabalhando nessas duas frentes. Os valores das passagens foram calculados com base nas tarifas vendidas pelas empresas aéreas, desconsiderando os bilhetes oferecidos gratuitamente por programas de fidelização ou vinculados a pacotes turísticos. Para o consumidor, a redução é bem-vinda. Para mim está valendo a pena sim, porque eu tenho viajado direto de São Paulo para Manaus e com essa é a sétima vez e eu tenho aproveitado bem. Dá para viajar, tanto é que estou viajando com a família agora e caiu bastante o preço. Há 13 anos que meu marido mora em outro estado. Eu viajo quinzenalmente e senti isso sim, tem uma diferença de tarifa.